Papai, a gente vai ali na cachoeira e o Pedro dá conta da gente. É? Ó, Pedro, toma conta, hein? Tá? Porque se você perder lá, ó, é ruim de voltar, hein? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá com calma, tá? Beijo, vamos com Deus. Tá bom, vai, vai. Não, chega tarde, hein? Rapidinho, hein? Tá bom! Tá bom, tá? Eu sei a luz da cachoeira. Tá bom... Provação cao de peraícola quimbra para ver. Às vezes Diasenan cao com desaparecer Caine de peraícola. É isso aí, por mim! Ai, gente, falta muito pra chegar na cachoeira. Ai, falta só um pouquinho, você vai andar um de dois quilômetros. Ai, você ainda? Ah, tá escuro aqui. Vai, cara, gente. Tem bastante pedra aqui. Vai ser uma seita aqui. Gente, chegamos na cachoeira! Vamos, gente, eu quero fazer um novo monte pra vocês. Vamos, 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 vamos. Vai ser fina, ó. Bota a cola aí, garçom. Bota a cola aí, garçom. Péssima espada aqui. Vamos, vamos, vamos. Mãe, precisa ajudar. Pessa também comigo. Vamos, você é a cor que... Descora aí, temos laranja, verde e vermelho. Vamos, você é a cor da motora aqui de marinha. Vermelho? Vermelho. Vai, aperta aí, vamos. Olha que ficou linda. Vamos, vamos tirar um pouquinho. Vai, deixa eu tirar um pouquinho. Olha, ficou linda. Vai, vai, deixa eu tirar um pouquinho. Olha, eu vou botar um sal. E hora de beber? Que tal a gente botar água da caixeira? Não. Vai, vai, tinha que ver se gigante. Vamos. Oi... Vai, vai, vai. Tá, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos misturar mais, tá muito grossinho ainda. Tá bom. Mas vamos lá e diferente. Será que a gás tá boa? Será que a gás tá mole? Olha a gás. Tá uma gás tá boa. É diferente, ó. É mais molhinha. Ah não, mas dá impressão aqui. Vamos visualizar mais um pouco. Olha! Será que ela vai te dar bastante? Eu tô muito ansiosa. Ai, me cura que vou tentar pegar muito aqui. Olha só! Quer botar mais salto? Pra fazer bastante bolha, né? Fazer bastante bolha. Quer ver o que é essa? Vamos comentar, ativar. Ou você quer botar mais cola? Mais... Água daqui do erro. Tá bom. Pessoal, bota aí embora. Numa garrafa, fala assim, sabe? De um ativador que você não possa confundir com água de bebê. E... Que ele pode intoxicar você. Eu botei numa garrafa de bebê grande que eu não confundi com água. Com garrafa de bebê água, né? Vamos lá. Tá ativando aqui, viu? Perdendo alemão. Vamos. Vamos. Maravilha. Tá muito gelada, não tá? Muito mole. Uau, que chocada. Essa foi a melhor e já me fez a paga da Cachoeira. Obrigada, Cachoeira. Ai, Sopi, a gente tá no frio, quando o Slime com água gelada, e ela está gelada. Eu vou lavar a nossa mão, mas aonde? Na Cachoeira, ué. Na Cachoeira? Aham. Vamos ali, Ana. Tá tudo gelada. Tá tudo gelada. Não tá saindo. Sofia, tem picho na água. O quê? Tem picho na água. Sofia, você conhece o Chirino? É o que é isso? Isso é um bichinho que vai virar saco depois. Vai ser tudo Chirino. E eu não sei que você tem uma bichinha de mim. Gente, eu já tô aqui com a minha sorte. Vamos embora. Ah, não. Eu tô brincando um pouco, Chirino. Vamos lá. Vamos viver meu fome. Dois mil anos depois. Gente, vamos embora. Tu começou a me ficar com fome. Pedro, por onde a gente veio? Não sei. E agora? Quando é que a gente vai voltar pra casa? Socorro, eu quero meu pai. Gente, eu tenho uma bússola. Ela tá bem aqui na minha mão. Eu venho lá, vocês vão na casa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí as coisas. Deu a aliança. Bernardo, por onde? Pera aí que eu ganhei a minha bússola. Por aquele reto. Vai lá, vai lá. Por aqui, vai. Por aqui, vai. Por aqui, vai. Por aqui, vai.